A nuvem de Horte A nuvem de Horte, é uma nuvem esférica de cometas e asteroides hipotética, ou seja, não observada diretamente, que possivelmente se localiza nos limites do sistema solar, a cerca de quase um ano-luz, do Sol. Isso faz com que ela fique a aproximadamente um quarto da distância a próxima Centauro, a estrela mais próxima da Terra além do Sol. O cinturão de Kuiper e o disco disperso, as outras duas regiões do sistema solar que contêm objetos transnetonianos, se localizam a menos de um centésimo da distância estimada da nuvem de Horte. A parte externa da nuvem de Horte define o limite gravitacional do sistema solar. Segundo algumas estimativas estatísticas, a nuvem poderia abrigar entre 1 e 100 mil milhões de cometas, sendo a sua massa cerca de 5 vezes a da Terra. Acredita-se que a nuvem de Horte, que recebe o seu nome graças ao astrônomo holandês Jaort, compreende duas regiões distintas, uma parte externa esférica e uma parte interna em forma de disco. Os objetos da nuvem de Horte são compostos principalmente por gelo, amônia e metano, entre outros, e foram formados perto do Sol, nos primeiros estágios de formação do sistema solar. Então, chegaram às suas posições atuais na nuvem de Horte devido a efeitos gravitacionais causados pelos planetas gigantes. Embora não se tenha feito nenhuma observação direta da nuvem de Horte, astrônomos acreditam que ela é a fonte de todos os cometas de longo período e de tipo Halley, além de muitos centauros e cometas de Júpiter. A parte externa da nuvem de Horte é muito pouco influenciada pela gravidade do Sol, e isso faz com que outras estrelas, inclusive a própria Via Láctea, possam interferir na órbita de seus objetos e mandá-los para o sistema solar interior. De todos os cometas de curto período do sistema solar, muitos podem vir do disco disperso, mas alguns podem ter-se originado na nuvem de Horte. Os cometas da nuvem de Horte exterior encontram-se pouco ligados pela gravidade ao Sol, e isto faz com que outras estrelas, e até mesmo a própria Via Láctea, possam influir neles e provocar que saiam despedidos para o sistema solar interior. A maioria dos cometas de período curto originaram-se no disco disperso. No entanto, acredita-se que um grande número deles tem a sua origem na nuvem de Horte. Apesar de que tanto o Cinturão de Kuiper como o disco disperso tenham sido observados e estudados, bem como classificados muitos dos seus componentes, somente há evidências na nuvem de Horte de 4 possíveis membros, CEDNA, CR-105, SC-372, e KV-42, todos eles na nuvem de Horte interior. Os modelos realizados pelo astrônomo uruguai, o jurio Ângelo Fernandes, de Muitas sugerem que o disco disperso, que é a principal fonte de cometas periódicos do sistema solar, poderia ser também a principal fonte dos objetos da nuvem de Horte. De acordo com os seus modelos, a metade dos objetos dispersos viajam para a nuvem de Horte, um quarto deles fica orbitando Júpiter, e outro quarto sai expulso em órbitas parabólicas. O disco disperso ainda poderia continuar alimentando a nuvem de Horte, proporcionando-lhe novo material. Calculou-se que, ao cabo de 2,5 milhares de milhões de anos, um terço dos objetos do disco disperso acabarão na nuvem de Horte. Calculou-se que, ao cabo de 2,5 milhares de Horte, a metade dos objetos da nuvem de Horte. Calculou-se que, ao cabo de 2,5 milhares de Horte, a metade dos objetos da nuvem de Horte. Calculou-se que, ao cabo de 2,5 milhares de Horte, a metade dos objetos da nuvem de Horte, a metade dos objetos da nuvem de Horte. Calculou-se que, ao cabo de 2,5 milhares de Horte, a metade dos objetos da nuvem de Horte, a metade dos objetos da nuvem de Horte. Calculou-se que, ao cabo de 2,5 milhares de Horte, a metade dos objetos da nuvem de Horte, a metade dos objetos da nuvem de Horte. A interação gravitacional de outras estrelas e a maré galáctica modificam as órbitas dos cometas, fazendo-as mais circulares. Isto poderia explicar a forma esférica da nuvem de órteses exterior. Por outro lado, a nuvem interior, que se encontra mais ligada gravitacionalmente ao Sol, ainda não adquiriu tal forma. Estudos recentes mostram que a formação da nuvem de órte é compatível com a hipótese de que o sistema solar se formou como parte de um aglomerado de entre 200 a 400 estrelas. Se a hipótese for correta, as primeiras estrelas do aglomerado que se formaram poderiam afetar em larga medida a formação da nuvem de órte, ocasionando frequentes perturbações. Música 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 Música